É complicado, né? E amigo, né? É. Amigo é amigo. Jorginho é Jorginho, né? É. Jorginho é Jorginho. É. E o Marcinho? Marcinho é amigão, Marcinho é amigão. Ah, isso aí. Então vamos lá. Ontem, bom, prólogo, a gente andou, foi conservador, a gente andou numa pista rápida, a gente não quis exagerar no primeiro dia. Aí, ficamos em quarto, vigésimo primeiro na geral, o pessoal tava rápido lá naquela... Deixa eu parar. Continua. Quer dizer, corta, corta, corta. Tá valendo, tá aqui, é tudo amigo. Então, aí, bom, enfim, aí hoje, o que foi legal? Eu larguei em vigésimo primeiro já, a um minuto do competidor da frente, que é complicado, ainda mais hoje que foi muito pó. Eu acho que toda, de todos os setores que eu já fiz, eu nunca tive numa situação com tanto pó por tanto tempo. Confesso que assim, eu engordei acho que uns 10 quilos só de pó. Hoje eu comi pó, tô jantado já. Então, foi bem difícil o trabalho dentro do carro por conta do pó mesmo. Mas o objetivo foi traçado ontem, né, por conta do quarto lugar. Eu tinha dois competidores muito fortes na frente, tinha o que pegou em primeiro ontem no prólogo, que tava bem longe. E a gente veio devagarinho, veio, quer dizer, veio super consciente, tranquilo, sem exagerar, sem pôr em risco nada. A Josi navegou impecável, muito bacana. Foi o primeiro dia a gente navegando a primeira vez, então, mas foi legal, a gente se entrosou. Logo no começo é meio complicado até adaptar, mas aí depois engrenou e foi embora. E aí a gente veio galgando, né, passou o primeiro, o da frente, passou o próximo, até quando a gente chegou no primeiro. E aí, depois que a gente passou do primeiro, da minha categoria, que terminou bem o prólogo ontem, Aí eu peguei, a adrenalina baixou, eu falei, bom, agora é hora de administrar, fechei os vidros, liguei o ar-condicionado Pra poder perder um pouquinho de potência, né, porque a gente desligou na hora de largar. Então, o objetivo alcançado, aí foi administrar. Aí foi onde a gente começou a respirar e conversar, tranquilamente aí no carro. Parabéns, sucesso, amanhã tem muito mais. Bora, estamos... Ali dos Sertões é isso, é pauleira. Só começando, gente, a LIBR, Fofosportes e essa fera aqui, valeu, obrigado.